Esse é o bandido desenvolvente, as delícias do 40 É do jeito que eu vou te mandar Vai tomar de longe É do jeito que eu não vou te mandar Cê tá na pica, cê tá na pica Passa a visão, passa a visão, passa a visão É do jeito que eu não vou te mandar Caral, caral, caral